Nos noticiários, os jovens estão em destaque, mas em muitos casos de forma negativa. Entram cada vez mais cedo no crime e nas estatísticas de violência. O índice de homicídios na adolescência revela que hoje os homicídios representam 45,2% das causas de morte dos adolescentes brasileiros. Enquanto que para a população em geral, o número de mortes corresponde a 5,1%. Mas aqui, exemplos de jovens que resolveram fazer o caminho inverso. Mesmo na contramão, eles não estão infringindo regra nenhuma. E pelo contrário, aprendem a discutir as normas já estabelecidas. Com a ajuda do Instituto Formação, que com outros parceiros, implantou em quatro comunidades e uma escola da Aritaquibacanga, o Núcleo Comunitário de Esporte e Lazer. Exatamente no quesito da acessibilidade, do direito ao esporte, da democracia, que a gente opta por trabalhar o esporte educativo. Durante todo o ano passado, eles participaram de diversas atividades com o objetivo de estruturar o esporte educativo em diversas modalidades. Um modelo inovador de práticas esportivas. O esporte educativo é diferente do esporte que estamos acostumados a ver, em que o pódio e a competição são os mais importantes. Nesse modelo, o esporte é praticado em três tempos, no exercício de respeito e cidadania. Acreditamos que o esporte e a educação são fatores importantes e fatores transformadores da vida das pessoas. E essa transformação está sendo evidenciada através da implantação de projetos como esse, que temos a satisfação de promover na região de Itaquibacanga e ao longo de todo o estado do Maranhão, por onde atravessa a Estrada de Ferro Carajás. O Ellen é uma das jovens que hoje sabe o verdadeiro sentido de discutir o esporte. A primeira diferença que a gente sente é a prática de esporte corretamente, que o Projeto no Céu veio com essa proposta. Porque nós da comunidade, antes do projeto chegar, a gente praticava esporte por praticar. Chegava, pegava uma bola ali, jogava, mas a gente não sabia colocar regras corretamente, ter a participação de menores, homens com mulheres, a igualdade de gênero. Aí o Projeto no Céu trouxe essa proposta inovadora para a gente.